E aí galera do Resenha Paulista, e aí resenheiros, como vocês estão? Vamos de pré-jogo! Nessa quarta-feira o São Paulo recebe o Guarani no Morumbi às 9h30 da noite pela nona rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo vem de uma vitória contra o Red Bull Bragantino na última segunda-feira no Morumbi, já o Guarani vem de uma derrota contra o Corinthians. A situação dos times aí é diferente no Campeonato Paulista, o São Paulo lidera o Grupo B tranquilamente com seus 13 pontos, já o Guarani no Grupo D com apenas 5 pontos, então a situação dos times é diferente aí no Campeonato Paulista. Pensando no clássico que vai ter na próxima sexta-feira, Palmeiras e São Paulo lá no Allianz Parque, São Paulo joga contra o Guarani hoje com uma escalação mista, teremos muitos moleques aí da base em campo hoje. O São Paulo tá com um calendário muito apertado, joga contra o Palmeiras na próxima sexta-feira, na próxima semana já tem Libertadores, então realmente o Hernan Crescu vai ter que fazer essas mudanças no time, poupar nomes importantes aí. O São Paulo joga contra o Guarani na provável escalação. Tiago Volpi, Diego Costa, Miranda, Rodrigo Freitas, Luan, Igor Gomes, Benítez, Wellington, Eder e Vitor Bueno. Então essa é a provável escalação do São Paulo. De distalca a gente tem Gabriel Sara e Hernanes com dores musculares, segue de fora. Vocês podem perceber que de titular aí a gente só tem o Luan e o Igor Gomes e o Volpi. De resto, só temos aí a galera que fica no banco. Já o Guarani enfrenta o São Paulo com a provável escalação. Gabriel, Eder, Romerson, Ayrton, Bidu, Índio, Rodrigo, Regis, Andrigo, Júlio, César e Bruno. Essa é a provável escalação do Guarani. Bom, como eu disse pra vocês, o jogo será às 9h30 da noite com transmissão ao vivo da TV Globo. E aí, quem será que leva os três pontos, hein? Comentem aqui embaixo. Foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações. E é isso aí. Eu sou a Duda Vieira e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.